e eu sou o vlad oliver bom deixa eu fazer aqui algumas coisas mostrar para vocês qual é a minha intenção aqui neste exato momento como eu expliquei para vocês o smartphone vamos pegar o telefone aqui isso aqui eu já mostrei no no próprio na própria water como é que foi feito ok então vamos apagar alguns elementos aqui que eu não quero ver ok e vamos customizar esse nosso objeto aqui para gente vê-lo vejo vocês estão vendo que ela tem essa esta luzinha aqui ó cadê você minha filha aqui bom isso aqui é o significa o seguinte vamos ver aqui vira um modo ali para gente entender o que que tá acontecendo aqui aquilo ali que eu apaguei aquela bolinha ela tem a ver não 36 milímetros aqui para a gente dá um ar aqui ver com um acabamento mas enfim aquela bolinha tem a ver com esse depo que eu estou querendo tirar ok é isto basicamente é isso bom outra coisa diz respeito ao seguinte eu tenho um ente aqui provavelmente eu tirarei esse ente vejo isso aqui significa que o objeto está se movendo vou ver aqui ente é sempre ah não é sempre tinha uma outra coisa são as embalagens que eu que eu fiz o comercial do dark ok não quero usar nada disso dark phone dark phone vejam só de elite elite ou seja isso aqui é uma preparação básica para a gente ter é o nosso o nosso objeto no devido propósito ok bom o que que eu vou fazer aqui aqui eu venho aqui no item ou no item vamos clicar no eu tô no ed o object mode aqui e vamos ver a todo mundo muito provavelmente zero 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 eu vou ver que eu preciso de 90 aqui ou menos 90 aqui menos 90 e 90 aqui e puxa aqui está o objeto de fronteira ok a câmera nem tô vendo bom e dá um g gz na câmera também puxa outra coisa seguinte vamos ver aqui vejam eu continuo animando né então vamos apagar tudo isso aqui de elite ou apagar animação tal não sei o que não vai falar isso aqui eu não sabia isso aqui não sei o que solta então nós vamos ter que aprender aprender o que solta aqui vamos ver object mode esses objetos aqui é esse esse daqui né então vamos ver um daquilo estão puxa aqui tá bom tudo isso aqui é importante Agora temos as câmeras lá atrás Círculo 2 Não é isso aqui Essas camerinhas aqui A mesma coisa A mesma coisa é um caminhão de orientais Como eu já disse A exaustão para vocês Ainda tem uma camerinha ali Que ainda está se movendo Delete Pronto Eu não quero nada se movendo aqui A conclusão a que eu cheguei É a seguinte Eu vou até salvar esse aqui E não o outro que eu acabo de fazer Porque eu estou feliz com o que eu estou conseguindo aqui Bom Eu estou em Object Mode Não Edit Mode E eu já percebo o seguinte Vejam só Se eu vier aqui e dar um Shift A Mesh Plane Cara, isso é um plano de 2 metros O que significa que o nosso objeto aqui Dark Phone Ele é simplesmente monstruoso 3 metros Não sei o que Não sei o que lá Então eu vou começar Para tentar torná-lo mais realista Ok Torná-lo um objeto um pouquinho menor Outra coisa é Rotate X 90 E vamos Que tamanho a gente quer esse objeto aqui Eu acho que eu quero Eu acho que eu quero com um ponto Um ponto vinte e oito É 1280 Por ponto setenta e dois Aqui A ponto setenta e dois Aqui por Um ponto vinte e oito Ou seja Isso aqui tem que ficar de pé Ok GZ Aqui está Bom Isso aqui Vocês estão me perguntando Mas que diabo é isso aqui? Isso aqui é o seguinte Esta tela aqui é a projeção Da tela que eu terei aqui embaixo Eu não tenho luz agora Não adianta nem renderizar Ok File Save As Eu vou salvar isso aqui Como Cadê Cena 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 07 Dark Porque essa cena 07 Vamos lá É esta aqui Ou seja Ele pode estar com O celularzinho dele na mão Operando a nave E ao olhá-la Você vai ter Uma projeção É isso aqui que eu queria fazer Não sei se vai dar certo Estou testando Ok E essa é a ideia Isso significa o que? Significa que aqui Eu terei Como shading Uma tela Que será O mesmo processo Que eu vou ter Aqui no primeiro Que vai ser o mesmo processo Que eu vou ter aqui No elevador E assim por diante Essas telas vão ficar aparecendo E provavelmente Seja o mesmo processo Daqui também Ok Eu estou preparando Esses processos ainda Como é que eu vou fazer? Eu vou trazer a Lady Runner Aquela imagem do cockpit Já mostrei isso pra vocês E vou usar aquele material Eu já até salvei Esse material Pra gente fazer Bom Muito bem Aqui O que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte File new Vou dar um new project Ok Nesse new project Composition New composition Essa composition terá 1280 Que eu fiz ali Por 720 720 720 De que tamanho? De que tamanho? Ah, eu esqueci Deveria ter visto O tamanho do meu vídeo Vamos salvar 10 aqui 10 10 E não vai se chamar Comp1 Vai se chamar Dark Darkphone Darkphone001 Eu quase sempre faço isso Ou seja Aqui está uma imagem Ah, ela tem Ela tem um problema Vocês já estão vendo Então qual é o problema? É a mesma coisa aqui 720 Por 1280 Isso aqui é bom pra gente Isso aqui então 25 Ela é uma imagem de pé Ok Nessa imagem de pé Eu vou começar a trazer Vejam só Vou começar Isso aqui eu vou fazer Diversas vezes Comps Footage Mais um aqui Isso aqui vai se chamar De moves Podem ser Reference Etc Etc E os comps Eles vão aqui Ok Nos moves Eu vou trazer alguns HUDs Da onde são esses HUDs? Bom Eu já mostrei pra vocês Que fiz uma pesquisa Na internet Ok Este especificamente Depois eu posso até Customizá-los Mas a princípio Ele é só um Uma Eu estou no tutorial Eu tenho o 3C promo Aqui Blade Huds Aqui estão os HUDs Bom Deixa eu trazer uma série De HUDs Que eu coletei Na internet Ok E pra vê-los Ok Ver o que que eles Como eles se comportam Tá faltando um aqui Long 1 Hexagon Não Import Aqui estão Esses 3 Vou trazer os 3 pra cá E puxa Aqui estão eles Ok Ah Me parece que eles São bem pequenininhos Né Ah Deixa eu ver É Eles não são tão grandes Assim É Que caibam nessas imagens Mas não importa Eles tem 4 segundos Inclusive Bom Vamos fazer o seguinte Isso aqui não importa Porque isso aqui é um browser Ok Depois eu vou pegar Vou colocá-los No devido lugar Nos devidos lugares É Position Vamos baixar Vamos baixar esse aqui E vamos subir Esse aqui Aqui é só por enquanto Position Aqui Então tá Temos Vamos ver se eles Menorzinhos Fiquei Aqui Vejam só O que que vai acontecer Pronto É só isso Eu não preciso de mais que isso Bom Isso aqui É o que vai ter ao longe Né F5 23 Deixa eu ver 50 Vc É Eu sei que vocês podem me dizer Ah Já estou copiando Está colando Não sei o que Não sei aquela cara Isto aqui É assim mesmo Layer New Solid Make Camp Size É Quero fazer ele em preto Esse objeto aqui Ok Vamos colocar isso aqui Aqui embaixo Vamos ver o seguinte O que eu mais estou precisando ver No momento É o seguinte Vamos tirar isso aqui E ver se isso aqui Não recorta Como vocês estão vendo Não tem recorte Eu imaginava que não tivesse Por uma razão muito simples É Isso aqui Primeiro é um browser O browser não precisa ter recorte E depois Isso aqui É só um Uma Uma referência De materiais Que eu terei E posso Produzi-los aqui Muito bem O que eu pretendo fazer aqui Vou clicar no efeito Effect Generate Loop Generate Cadê Gradient ramp Eu não vou ver Esse gradient ramp Mas eu posso fazer o seguinte Vamos chamar isso aqui De multiply Isso aqui De multiply Opa Isso aqui De multiply Vamos ver se isso aqui Funciona Não é E vou virar aqui Esse objeto aqui Vamos colocar ele em verde Aqui Verde E este aqui No verde Também mais escuro Mais denso Ok? Isso aqui não é Então isso aqui Eu estou falando Fazendo besteira Isso aqui é add Aqui Isso aqui é add E isso aqui é add Desculpem Bobagem minha Ok? Então eu estou vendo Que eu também fiz errado Isso aqui Este aqui É bem mais escuro E este aqui É totalmente escuro Ok? Acho que é até o contrário Né? Este aqui é totalmente escuro E este aqui é um pouquinho De verde Ok? Aqui está Ok? Isso aqui é só para a gente fazer Um primeiro approach Ok? E vocês ficam sabendo Que eu farei algo desse tipo Já estou em 11,44 Ok? Isto aqui vai acender aqui Como se faz isso? É uma coisa que nós vamos testar Aqui O HUD vai estar O HUD vai estar aqui para isso Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo